Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal no YouTube Roberto Rodrigues, perfeita e terapeuta podal Hoje estou recebendo uma visita incrível, nossa terapeuta, aluna terapeuta Marisa Marisa, veio de pertinho para visitar? Vim de Alvorada, Rio Grande do Sul, visitar o professor, amando tudo Encantada com as aulas que a gente está fazendo E espero que repita de novo esse momento aqui Que legal, que bacana E você pegou o MDF? O MDF, o MAD e a Ciência do Ser Uau, pegou os três cursos Os três cursos Já concluiu o MDF? O MDF Concluiu o MAD O MAD E já está trabalhando? Já, já estou trabalhando O que o pessoal quer saber é o seguinte Quem assiste esses vídeos, eu sei que o pessoal quer saber Ela está trabalhando? Está trabalhando? Sim Está vivendo as dores das pessoas? Sim, com certeza Está ganhando dinheiro? Também Também? Também Então, fala o pessoal, conta um caso assim De alguém que você atendeu E depois você fala se você quiser, né O pessoal quer saber Quanto você já faturou Nesse período que você está junto com a gente Ah, é um comecinho, né Agenda recém abriu Mas de uns 800 a 1.200 eu já não creio E quanto tempo você está com o curso com a gente? Ah, eu já estou há uns dois meses já Dois meses Você é da turma do que entrou no ano passado Na época do Black Friday? Isso, Black Friday Ah, fez uma promoção, né E ela entrou E fez os dois cursos? Os dois cursos Já está faturando? Faturando Encantada Os resultados são ótimos E os clientes? Conta um caso pra gente assim De alguém que Ah, nossa Os filhos Estou orgulhosa Me fala um pouco disso Não posso Se não chora Mas é um choro de alegria Não, não A família está contente Está, está Estou orgulhosa Está contente Contente É muito legal esse trabalho todo Que a gente faz Porque a gente vê a transformação Do nosso aluno, né Agora a terapeuta já, né Uma reflexão da terapeuta formada E a transformação dela Reverbera em toda a família A família contente Os filhos vendo a mãe feliz Os filhos ficam mais felizes Mais felizes Mais felizes Mais felizes Reflexologia cordal Né O próprio salão Um salão que Está buscando muito agora Reflexologia Pós-pandemia, né Que a carinha todo mundo É um carinho especial, né Reflexologia Legal E só vem a somar Só somar Então já que você Já está trabalhando Certamente você tem um contato Se alguém quiser Entrar em contato com você Para a massagem Como que faz? Pode entrar pelo telefone Que é o 984-468026 Ou no tal O salão também Que é onde eu trabalho Na Pabichagas Né E é tudo bem facinho De encontrar na internet Isso Só que é lá no Rio Grande do Sul Lá no Rio Grande do Sul E qual a cidade que é? Porto Alegre Porto Alegre Capital Legal Bacana Então Para ficar fácil, né Acho que o João Paulo Já colocou para vocês Aqui na legenda O contato da Marisa Como que faz para receber Reflexologia Reflexoterapia Com um carinho especial E com a nossa metodologia SPO Aquela metodologia Que a gente fala Que ele é simples Prática e objetiva Com certeza Amei que você veio aqui Obrigada E fica o convite Convida as suas amigas Para vir para cá também Convido sim Todo mundo que quiser vir Ou ser super bem recebidos Um lugar maravilhoso Para a pessoa Nota 10 Foi um prazer conhecer Tudo nosso Tudo nosso E muitas coisas Pela frente Que vai acontecer Uma ótima estada Aqui Ela está em Limeira Na casa dos filhos Uma visita Uma ótima estada Aqui para vocês Passem bastante Beijem bastante Seus filhos Com total cuidado Pandemia Aquela coisa toda Com certeza E quando voltar para casa Um ótimo retorno Muito obrigada E que os amigos De Porto Alegre Do Grande Sul E nas Redondezas Possam receber o carinho Da reflexologia Da reflexoterapia Com certeza Vou receber Ok Tchauzinho pessoal Tchauzinho pessoal Até mais Tchau tchau Valeu